Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cordeiro e hoje eu quero dar uma dica maravilhosa para vocês meus amigos que cultivam bergônias. Eu vou dar algumas dicas aqui extremamente importantes para vocês que querem ter bergônias lindas e floridas o ano todo de forma simples e eficaz. Eu vou dar dica de adubação, substrato e principalmente aí de como regar a sua bergônia. Eu convido você a clicar em se inscrever, se ativar o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações. Deixar aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Meus amigos, de forma simples e prática eu quero mostrar o substrato que é extremamente leve e prático para as bergônias se desenvolver melhor. Eu ressalto para vocês que esse substrato já tem casca de pinos triturada, já tem fibra de coco triturada, é um substrato leve que já vem adubado, é um substrato muito prático aí para as orquídeas, ele é muito bom para begônia, violeta, é um substrato muito leve. Se você quiser acrescentar aqui em uma proporção que você vai usar para um vaso, você quiser colocar a areia de rio, areia de construção civil, essa areia grossa para ajudar melhor no dreno com mais facilidade, pois água em excesso pode matar suas bergônias. Como ela já é uma planta que faz o seu caule uma reserva de água, se você aguarde mais, se deixar manter o substrato muito úmido, você pode potrificar as raízes. Agora nós vamos usar esse substrato aqui nas bordas, para deixar nossas bergônias mais rígidas e firmes. Esse pacote tem em torno de 5 kg, você deve comprar ele em torno de 25 a 30 reais, dependendo da região que você está no Brasil. Pela internet também vende, mercado livre, você pode chegar na sua casa. Nós vamos colocar na lateral, já fazendo uma adubação suave, que é um substrato que já tem muita nutrição, que é a nutrição que as bergônias necessitam e adoram. Depois de ter colocado nosso substrato, eu tenho um segredinho aqui que eu sempre uso e sempre está certo, por isso que as minhas bergônias estão sempre floridas, eu uso aqui a farinha de ossos. Para você que não conhece, a farinha de ossos é esse osso mesmo de animal, de gado, que ele é incinerado, ele é queimado, triturado e ele vira essa farinha, esse pó. Esse pó tem muito fósforo que ajuda na floração, tem muita nutrição para suas plantas. Então eu vou pegar meia colher, bem pouquinho mesmo e vou jogar na borda da nossa bergônia, de um lado, sempre na borda do vaso. Nunca vai jogar diretamente ali no caule, no meio da planta, sempre na bordinha, pegar outra metade e vai colocar aqui ó, bem no cantinho, fazendo uma adubação. Ah, mas eu já usei um substrato que já tem uma adubação boa. Tudo bem, não tem problema você ter utilizado não. Como a minha planta está na época da floração e eu quero dar uma bomba de nutrição, eu vou usar meia proporção, que vai ajudar muito bem. Agora o que a gente tem que fazer rapidamente é aguar, para que esse substrato consiga se misturar com facilidade na terra e ela venha ficar nutrida o ano todo. Para aguar, meus amigos, eu sempre peço para vocês levantar as folhagens, para que a adubação não pegue nas folhas e você vai jogar a aguinha bem no cantinho, molhando bem, elas adoram água, deixe o substrato bem úmido, bem molhado, que gradativamente ele passa para o solo alimentando a sua begônia. A begônia pode fazer propagação de mudas com muita facilidade também. Você tanto pode cortar uma folhagem dela para fazer as mudas, tanto você pode fazer as estaquias na água. Você pode cortar as folhagens e colocar na água. Continua molhando para a adubação passar com facilidade. Uma planta que nesse início de adubação precisa de bastante água para que a adubação se despeça com facilidade para toda proporção do vaso. Então vamos fazer as mudas de forma simples e prática, que eu tenho certeza que vocês vão ter mudas maravilhosas de begônia na sua casa. Sempre procurem as folhagens na parte de baixo, que sejam grossas ou que teriam essas plantas mais murchas, um pouco mais velhas. Mas sempre pegam as folhagens na parte de baixo e você vai fazer um corte tirando todas elas para a gente fazer as nossas mudas. Já vai cortar assim bem rente para que a gente precisa de toda essa estrutura da planta para que ela consiga gerar e germinar novas raízes. Pronto meus amigos, depois de ter cortado essa parte mais grossa da planta, não tem problema as folhagens ser secas não. Isso não influencia nela propagar mudas de forma alguma. E você ter tirado aqui do outro lado, nós vamos fazer a forma mais simples e prática para colocar ela aqui para gerar as nossas mudas de forma eficiente. Nós vamos pegar sempre a parte de baixo, fincar, deixá-la bem no substrato leve. O substrato não pode ter terra vermelha, esse substrato não pode ser aquela terra branca demais que tem muito calcário. Tem que ser uma terra escura vegetal para que ela consiga propagar mudas com mais facilidade. Depois de ter colocado, a primeira coisa que você vai fazer é aguar. Aguar em abundância, todos os dias, a partir desse momento ela precisa com facilidade gerar novas mudas e você vai deixar em um local meia sombra para que ela consiga multiplicar com mais facilidade. O vídeo de hoje é breve ensinando a vocês a cuidados com a begona, como usar o substrato certo e correto, a adubação e principalmente a propagação de mudas. Eu convido a você a clicar em se inscrever, ativar o sininho para nunca perder nossos vídeos e as notificações e deixar aquele like maravilhoso por deixar esse vídeo aí a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.